Cheio de amor Sincero Coisas sem explicação Sem ilusão Moderno Se você quer Eu quero Fique inteira comigo Que eu fico inteiro contigo Enquanto houver sentido Largo não, não Tua mão Largo não Largo não, não Tua mão Largo não Quero você Bem perto Cabeça e coração Amor total Completo Se você quer Se você quer Eu quero Fique inteira comigo Que eu fico inteiro contigo Enquanto houver sentido Largo não, não Tua mão Largo não Largo não, não Tua mão Largo não Fique inteira comigo Que eu fico inteiro contigo Que eu fico inteiro contigo Enquanto houver sentido Largo não, não Tua mão Largo não Largo não, não Tua mão Largo não Largo não Largo não Largo não Gargo não